Olá, você está fraco ou você é fraco? Sabemos que manter um amigão pra cima é uma questão orgânica principalmente. Orgânica significa o funcionamento do seu organismo para manter, para dar sustentação a que ele fique de pé. Mas tem homens que não conseguem manter esse amigão de pé por muito tempo. Tem homens que não conseguem nem levantar, tem homens que conseguem mantê-lo muito mole. E pra entender sobre isso e saber se você é fraco ou se você está fraco, qual que é a diferença? Você é fraco significa que o seu organismo proporciona essas condições pro seu amigão. Tipo, a sua fisiologia, o seu organismo, alguma coisa que você tenha, está fazendo com que você seja fraco. Que você tenha um amigão fraco, ele não tem muita estabilidade, não é um amigão confiável. Quando você está fraco, significa que uma situação em específico fez com que ele ficasse fraco naquele momento. Como saber disso? Entender o que é fraco e o que é estar fraco. Ser fraco ou estar fraco já é muito trágico para o homem. Nenhum homem quer estar com o amigão mole ali na hora. Nenhum homem quer perder uma relação devido a fraqueza do amigão. Mas acontece. E não é pouco. Acontece com frequência e com muitos homens. Talvez em uma fase da sua vida vá acontecer se ainda não aconteceu. Mas existe aquela situação que ela existe no seu organismo há muito tempo, que ela já está instalada. E existe a situação que apareceu de repente. Quando você notar que você tem um histórico de falhas. Que você já vem de algumas falhas que aconteceu lá atrás. Seu amigão ficou molenga em uma outra situação. Teve uma vez que você não levantou. Então você vem notando que acontecem algumas coisas diferentes com a estabilidade do seu amigão. E já não é de hoje. Então você já vem acompanhando que seu amigão não é de confiança. Tanto que... Quando você marca um encontro. Talvez a ansiedade vai te ajudar mais ainda com que ele fale de fato. Por quê? Porque você sabe que ele não é de confiança. Você sabe que você não pode confiar 100% nele. Você fica preocupado. Poxa, marca aquele encontro com aquela gata. Com aquela mulher que eu queria tanto. E nesse encontro, será que vai rolar? Será que ele não vai me deixar na mão? Será que eu vou levantar? Aí começa aquela paranoia. Começa até a procurar recursos externos. Para que não venha a ficar para baixo na hora que você precisa que ele levante. E todas essas intervenções psicológicas acabam indo diretamente para o amigão na hora que você precisa dele. Por isso que ele fica lá para baixo ou ele levanta e cai bem no meio da relação. Te passando a maior vergonha. Aí você não sabe onde fia a cara ali, né? Fala, dá desculpas. Muitas delas esfarrapadas. A conclusão deste histórico de falhas que vem se instalando devagar no seu organismo. Chega a uma única conclusão. Você tem uma estabilidade fraca. Você é um homem fraco na questão de erguer o amigão. Mas por que que o seu amigão tem esses problemas? Aí a gente tem que avaliar aí a sua vivência. O seu histórico de saúde. O seu histórico de hábitos. Tem um homem aí que fuma mais que uma chaminé. E ele quer um amigão ali potente. E quer um amigão ali longo. E sabemos que quem é fumante, o amigão vai encurtar. Esse amigão vai falhar. Tem gente que bebe igual um opala. E quer ter um amigão potente. Sabemos que a bebida, ela tira totalmente essa estabilidade do amigão. E faz com que ele fique para baixo na hora que você mais precisa dele. Tem homem que come fritura como se o mundo fosse acabar em hambúrguer e batata frita. E quer um amigão potente. Aí você tem que notar que você está entupindo as veias por onde passa o fluxo sanguíneo para ele chegar no seu amigão. Então dificilmente ele vai levantar com qualidade. Analisar esse histórico é importante. Você viu aqui pequenos exemplos que eu dei. Que faz toda a diferença. Que não é eu que estou falando. Isso é cientificamente provado. Temos também a possibilidade de problemas de saúde. Que atrapalha essa angulação. Que atrapalha esse desempenho. Então se você toma medicamentos para depressão. Se você toma medicamentos para ansiedade. Isso vai contar a favor do amigão ficar mal lendo. Analisa tudo isso para você chegar a uma conclusão. Se você é um homem fraco. Então se você tem tudo isso que eu falei mais um pouco. Você pode se considerar uma angulação fraca. Um amigão fraco. E um amigão inconfiável. Principalmente. Mas. E se você está fraco. Aí é uma outra análise que você vai fazer. Por exemplo. Tudo que eu falei aqui. Não é da sua vivência. Não é a sua rotina. Não se trata disso. Não é sobre isso. Então vamos por uma outra análise. Você marcou um encontro. De repente você pensou em algo que você ficou triste. Ou você até chegou nesse encontro. Começou a movimentação. Porém você ouviu alguma coisa que te desagradou. Ou você lembrou de uma situação lá do passado. Que te atormenta até hoje. Ah mas vamos dar um outro exemplo. Você sentiu um cheiro ali desagradável. Ou você viu uma coisa ali que você não gostou. Pronto. Isso são motivações de caráter psicológico. A pessoa sente, vê, ouve. E isso contrai todas as vias de trânsito de fluxo para o amigão. É como uma mangueira. Sabe aquelas mangueiras que você lava o teu carro? Lava o teu quintal? Então é que quando você dobra ela ali. Ela trava a passagem do fluxo. E é basicamente isso. Quando você tem uma tensão. Uma descarga muito grande de adrenalina ali. Você pensou em algo. O algo te deixou ansioso e nervoso. Você vai travar esses tubos. E esse fluxo não vai passar. Então vai ser difícil o amigão levantar. Ou seja, impossível. Então quanto maior a tensão. Mais você vai contrair esses tubos. E mais difícil vai ficar a passagem de fluxo. Se você está um pouquinho nervoso. Pode passar um pouquinho. Por isso que o amigão fica molenga. Quando o amigão não levanta. É porque nem fluxo chegou nele. Tá? Então dá para você entender direitinho a situação. Você está ali com a gata. Eu lembrei da minha ex. Que eu sou apaixonada. Ela fez uma postura igualzinho. Então eu lembrei. Aí vem aquele supera, né? Aí você deu uma tensão ali naquele momento. Ficou um pouquinho nervoso. Travou todas as vias de passagem de fluxo. E o amigão desce. Né? Acontece isso. Então situações semelhantes. Essas. Ou de ouvir. Ou de sentir. Igual falei. Cheiro também. Às vezes você está ali. A menina muito bonita. Ou de repente. Ela vai. E tem um cheiro desagradável ali. Mais de N. Também. Tire e corte barato de qualquer um. Então essas situações. São de caráter psicológico. Lógico que não são só essas. Tem inúmeras. Está ali na movimentação. Leva um susto. Por exemplo. Então são N fatores. Então são situações que foi momentâneo. Foi situações súbitas. Você não tem problemas. Você não tem histórico de falhas. Mas ali naquele momento. Naquele dia. Naquela situação com aquela pessoa. Aconteceu isso. Então tem que analisar. O que fez com que aquilo acontecesse. Se você souber certinho. O que aconteceu. Ah. Porque eu pensei naquela menina lá. Dos anos. Não sei o que. Aí você evita pensar. E lembrar. Supera. Se foi susto. Essas coisas sim. É tudo muito mais fácil de resolver. Também temos a possibilidade. De você tomar um medicamento. Para curar algum problema. Que você tem. E desde o momento. Que você começou a tomar aquele medicamento. Você começou a ter problemas. Então você tem um problema aí. Curto. Em curto prazo. Mas tem. Então é só procurar um especialista. Para trocar esse medicamento. Substituir por um que não prejudique seu amigão. Então nestas situações. Você está fraco. Você não é fraco. Se é fraco. Você precisa de tratamento. Se for uma patologia. Ou precisa mudar. E rever seus hábitos. Precisa refazer o trajeto aí. Para você conseguir melhorar. O desempenho do seu amigão. Caso contrário. É só ladeira abaixo. Se você está fraco. Você evitar a situação. Que fez você ficar fraco. Ou se necessário. For trocar medicamentos. E de fato. É não se submeter mais. Aquela situação. Que te fez ficar ali fraco. Naquela hora. Agora se for algo psicológico. Alguma coisa que o homem não supera. De jeito nenhum. Às vezes até vergonha do amigão. Por achar que ele é pequeno demais. Ou vergonha do corpo. Ou saudades da ex. Alguma situação. Que te deixe inseguro. Ali na hora da relação. Se essa situação. É bem complexa. Você não consegue superar. Aí sim. Entra um especialista psicológico. Para fazer com que você. Deixe essa situação. No passado. E a partir daí. Você deixa de estar fraco. E passa a voltar nas atividades. E quanto ao que é fraco. Tratar e mudar os hábitos. Vai fazer com que você. Também volte a funcionar. Como era antes. Antes de você começar. A se tornar um homem fraco. Espero ter sido útil. Com a explicação. De quais as motivações. Para um homem que tem um amigão. Que é um amigão molenga. E para um homem que está. Atualmente com um amigão molenga. Então tem diferenças. Na situação ocorrida. No fato. Tem diferenças. Quando ela é permanente. Ou quando ela é súbita. Espero que essa orientação. Tenha sido útil. E seja relevante para você. Eu vou encerrar por aqui. Vou pedir para você. Deixar um like. Para você se inscrever no canal. Deixe seu comentário. Se você achar. Que tem um comentário. Que vai agregar ao vídeo. Porque isso enriquece. Os vídeos no canal. Ajuda também. A complementar as informações. Fique à vontade. Para deixar o seu comentário. Que o canal é seu. É nosso. Um grande abraço. E até a próxima.